Está chegando o dia 13 de agosto e com ele o grande evento do Mega Coral Adoradores. Quero encontrar você lá dirigindo o louvor e todos nós juntos formando aquele lindo coral de 30 mil vozes. Para isso eu quero fazer um desafio diferente para você agora. Nós temos tido os mega ensaios, você com a sua igreja ensaiam durante a semana o mega ensaio e no final de semana vocês cantam no louvor as músicas que ensaiaram. E aí quando a gente chegar lá no dia 13 de agosto, você e sua igreja estarão sabendo todas as músicas para a gente poder cantar no coral. E aí, aceita o desafio? Participe do mega ensaio!